Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio. Com vocês, as ordinadoras de São José do Hortêncio.